Leo Santana foi a atração do Forró do Esfrega, evento realizado em Senhor do Bonfim na Bahia. Confira agora os melhores momentos. E o bagote baiano, tamo junto! E o bagote baiano, tamo junto! E o bagote baiano! E o bagote baiano, tamo junto! 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 PONE B Done permaneceu no bongão, tamo junto! E o bagote baiano, tamo junto! E o bagote baio, tamo junto! E o bagote baiano, tamo junto deal de linda trom fifty-nine neuen suits for while whole equip the structureавай a incarcerated. Música Música E minha filha nós funda o seu pai falando isso Música O medo já vir pronto Música 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 Manda-se que vai dar. Porque eu tenho! Para a agulha do Brasil e para o Brasil! Porta primeiro. O Splash viene! Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro.